Boa tarde, povo lindo, farinetos e farinitos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mega feliz, começando a nossa semana já com novidades, apresentando pra vocês a nossa nova parceria, novo patrocinador, sempre levando o melhor pra vocês e querendo oferecer sempre o melhor em produtos e qualidade para os nossos chitsos que estão em todos os lares, muito bem cuidados, e os cuidados vão se prolongar com os produtos que vocês vão utilizar. Então eu vou mostrar pra vocês. Xpet! São tapetes higiênicos diferenciados, tá? A grande vantagem, além da absorvição deles, todo o material que é utilizado, também tem um diferencial nas medidas, tá? Eles têm a medida pequena, tá? O filhotinho pra raça pequena, e tem também os tamanhos grandes. Nós usamos o Big aqui, eu gosto bastante, tá, gente? Eles estão junto com o nosso sorteio de Natal, que tá sendo um kit muito bonito. Todos os nossos patrocinadores vão estar juntos! E é que espete a novidade pra vocês! O primeiro prêmio vai ganhar esse kit. Dois pacotinhos pra vocês já de cara experimentar e nunca mais soltar, né? Eles têm tiras adesivas, são um tamanho bem legal. Eu vou mostrar pra vocês um Big aberto. Mas esse kit aqui eu não posso mexer, não, porque pode ser de um de vocês aí. Olha as estampinhas! É lindo! Olha a parte de trás, é decorada. Esse daqui, gente, ó, é o Bigzão, ó. Até pra me enrolar nele, só que não, né? Ele tem as tirinhas adesivas, tá? Pra você colar no chão. O legal é que não tem aquele algodão grosso pro cachorro ficar coçando e espalhar o jampo a sua casa inteira, tá? Eles são bem... A simetria dele é bem, bem legal. Fica bem certinho no chão. Esse é o Big, tá? Eu gosto bastante, eu acho que pra ser dentro de casa é uma medida bem boa. E no berçário que eu uso lá nas bandejinhas, que eu já mostrei um vídeo pra vocês, fica certinho. Mas você não quer uma coisa tão grande? Quer algo mais adequado pro seu espaço? Temos o Big e temos o GG, tá? E temos o G e temos o P, né? E tem o M também. Eu tô feliz. Porque esse kit vai ser legal, esse patrocinador é muito bom, tá? Os produtos, vocês vão encontrar os melhores pets da nossa região. De São Paulo, Grande São Paulo, Interior. Se você tem dificuldade, eles atendem toda a região, todo o Brasil. Tá tendo dificuldade de achar nos pets? Azar do pet, né? Porque eu tenho certeza que o Floririnha vai gostar dessa marca. Então, vocês encontram na internet, tá? É só você jogar lá no Google, expat, comprar, você vai encontrar nas melhores mídias da internet. E vocês vão encontrar à venda, né? Gostaram? Para vocês. Eu tô feliz. E vocês? Quem será que vai ganhar o kitzão de Natal? E pode continuar a vida toda com... Um beijo pra vocês E logo eu vou vir postar Todas as premiações que vão ter no sorteio E vamos lá E o tema vai ser Natal Então vai se preparando aí Vai deixando farinha já No esquenta aí pro Natal, tá bom? Um beijo, uma boa semana Que Deus esteja conosco todos os dias Beijo pra todos